Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Olha só rapaz, o Loéz Bonfim é médico natural da cidade de Marcos Parente e prefeito na cidade de São Pedro dos Crentes, no Maranhão. Ele foi reeleito agora nessa última eleição, mas a grande novidade, para você que não conhece, é porque ele conseguiu mais de 90% do eleitorado. É um número recorde, pelo menos que esteja no nosso conhecimento. Eu não conheço nenhum número igual. Estamos aqui com ele por telefone. Prefeito Loéz Bonfim, bom dia! Em primeiro lugar, parabéns pelo desempenho e queria que o senhor nos falasse aí como foi o pleito eleitoral na sua cidade. Bom dia, Temístio Presidente, bom dia a todo o seu público que está nos ouvindo nessa manhã. Queria mandar um abraço todo especial para a minha cidadezinha de Marcos Parente, se alguém tiver me ouvindo. Eu queria também mandar um abraço para a cidade de Floriano, que foi a cidade que eu estudei, em especial a Rua 7 de Setembro, na Beira Rio, onde eu brinquei muito. Então, a todos os meus professores lá do Cássio, onde eu me formei em técnico-cadrícula. Então, eu me sinto muito feliz nesse dia. Aqui no Maranhão é muito difícil. Existe uma perseguição enorme, todo mundo já conhece. Outro dia, eu sofri uma emboscada durante a campanha eleitoral, por conta de uma candidatura que eu defendi aqui na cidadezinha. Graças a Deus, esse meu colega foi vitorioso também, ganhou com 16 votos de maioria. Estou muito feliz. E, como a gente tem uma gestão bem avaliada na região, a gente fez de muitos amigos aqui na região, e a gente saía fazendo comícios, e a gente se expôs a esse período. Mas, graças a Deus, hoje a felicidade é a votação que eu tive aqui no Maranhão. Foi feito na reeleição, conseguindo mais de 90% dos votos válidos. Isso é um feito espetacular. Não tem nenhum maior aqui no Maranhão. No Maranhão, o nosso sujeito é único. E o mais importante, a gente fez todos os vereadores da Câmara. Todos os vereadores. Eu sei. Prefeito, a gente sabe que o melhor, aliás, a receita é trabalhar com transparência, com honestidade. Mas eu queria que o senhor fizesse uma síntese desses quatro anos que se encerram agora, do que foi feito aí pelo senhor em São Pedro dos Crentes. Então, eu fui um prefeito que nunca teve um convênio, nunca teve uma emenda para fazer nada, nada. Eu fiz muito nesses quatro anos, eu trabalhei com recursos próprios. Eu tenho o terceiro menor recurso do Maranhão. Eu tenho a terceira menor cidade do Maranhão e tenho o terceiro menor FPM do Maranhão. E o menor FPM do Brasil, que é a 10.6. Eu só trabalho com FPM, mas nem por isso eu deixei de fazer ruas, calçar ruas. Eu deixei de fazer loteamentos, eu abri um loteamento e doei para a população. A gente fez casas populares. Nenhum prefeito no Brasil que possa dizer que fez mais casas populares, percentualmente, proporcionalmente falando, do que o prefeito São Pedro dos Crentes com recursos próprios. Ninguém no Brasil fez mais sala de aula do que esse prefeito com recursos próprios. E o maior feito que eu venho dizendo nesse decorrer desses anos é, em três anos, nós mudamos o IDEB do nosso município. Nós estávamos na posição em 2017, nossa posição do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nós tínhamos a posição 113, hoje a posição do IDEB, três anos depois, é a posição número 2 do Maranhão e a número 1 no sul do Maranhão. Vou falar uma história, é através da educação que se muda o povo. E a gente tem dado prova de que isso é possível. E o povo não responde com o quê? Com votos. Certo. Prefeito, digamos assim, a desvantagem de ser o gestor com o seu trabalho excelente numa cidade pequena é porque, como o senhor já está no segundo mandato, aí vem a pergunta, após esse segundo mandato, quais as pretensões políticas? Porque quanto menor a cidade, supõe-se que menor o destaque a nível estadual. Mas tem aqui um comentário do Leandro Carvalho, onde ele diz o seguinte, Laércio, parabéns, o futuro será uma gestão estadual. Esse comentário do Leandro, prefeito, é uma premonição? Ou como é que é? Quando se arra o segundo mandato, quais são os próximos passos do senhor? Olha, tem uma entrevista minha rodando nas redes sociais, que eu concedi ao Leandro TV Mirante no jornal, no Bom Dia Mirante, que já está disponível no G1.com, já está disponível também nas redes sociais, do Leandro mesmo, que é um cara que eu conheço pessoalmente, ele já divulga o nosso trabalho aí na cidade do Barulho, do Ajaú, e ele está certo. Eu me elegi aqui não enganando o povo, eu escolhi um vício, eu preparei um homem para governar essa cidade, após eu deixar essa cidade, após eu deixar a gestão. Não enganei a cidade, eu disse literalmente com o povo da minha cidadezinha, que com um ano e três meses eu ia deixar a gestão e ia tentar ser candidato a governador. E o povo, ele apoia essa minha iniciativa de deixar a prefeitura e ser candidato a governador porque eles acreditam muito em mim, no meu potencial. É uma luta de Davi contra Golias? É, mas a minha vida inteira é feita disso. E depois que eu conheci a gestão, depois que eu fui perseguido e sou perseguido continuamente pelo poder maior desse Estado, mais do que nunca eu digo que vou sim ser candidato a governador desse Estado. Esse Estado precisa de um governo que realmente traga esperança para o povo. Nós votamos em um homem que nós acreditávamos que era a esperança de um povo. depois, passaram-se seis anos, a gente viu que, na realidade, a nossa esperança morreu. Nós não temos esperança. Para você ter uma ideia, o IBGE, o IBGE disse que a extrema pobreza só aumentou em todos os Estados do Brasil. O único Estado em que aumentou a extrema pobreza foi no Maranhão, onde você não vê o desenvolvimento do IBGE, onde você não vê o desenvolvimento humano, onde as escolas públicas ainda estão todas fechadas. Ah, doutor, mas tem a pandemia. Meu pai, a pandemia já passou, já passamos por a fase mais difícil da pandemia. Você pergunta, no Maranhão, onde tem escolas abertas, escolas públicas abertas? Depois da pandemia, na minha cidadezinha já está com mais de dois meses, que as escolas públicas estão abertas e os casos não aumentaram. Nós só tivemos três mortes. Moral da história, ou você trabalha para desenvolver esse Maranhão, ou você vai assistir ele morrer. E eu não quero ficar no Maranhão e assistir o Maranhão morrer na mão de qualquer um, de qualquer um. Então, por isso que eu vou sim, vou ser candidato a governador desse Estado. Eu digo sempre nas minhas palestras, que eu nunca aprendi a nadar. Sabe por que eu nunca aprendi a nadar? Porque lá na minha cidadezinha, aí no Piauí, quando a gente entrava na água dos açudes para nadar, para aprender a nadar, para brincar, aí a mulher gritava, E aí, menino, sai desse açude para não baldir a água, né? Porque é a água que nós bebíamos. Então, moral da história, eu vi um sofrimento muito grande no Piauí. E aqui no Maranhão é uma riqueza que não tem fim. É uma riqueza que não tem fim. Só de águas perenes, aqui na minha cidadezinha, nós temos para mais de 30 mil riachos, riachos perenes, sem falar nos brejos, uma terra riquíssima, uma pecuária riquíssima, uma agropecuária que é riquíssima, com plantações de soja, milho e tudo. Eu estou no Estado mais rico da federação. Aí você diz assim, óbvio, você diz assim, Então, por que você diz que está no Estado mais rico da federação? Porque eu venho de um Estado que você mesmo conhece, que é um Estado empobrecido, mas com índice de desenvolvimento muito maior do que o Maranhão. Um índice de desenvolvimento, por quê? Porque as crianças não têm outra coisa a fazer do que estudar. No Piauí, a gente consegue ter mais recursos educacionais justamente por isso. Porque nós não temos terras ricas, nós não temos rios, não temos lados, nós não temos desenvolvimento agropecuário necessário para tocar as nossas vidas aí no Piauí. E aqui no Maranhão, eu digo que é o Maranhão, por quê? Porque o Estado que passou por 50 anos do jogo do Sardês, e está passando por 8 anos do jogo do comunista, que ainda não quebrou, é porque é o Estado mais rico da federação. E se tiver na mão certa, vai ser um Estado mais próspero, além de ser o mais rico, vai ser o mais próspero da federação. O senhor falou em Davi contra Golias, mas pelo que o senhor falou aí, a gente pode perceber que a sua eleição e a sua gestão já foi uma luta, né? Já que não contou com o apoio do governo estadual. Essa luta o senhor já vem travando desde a gestão, né? Ah, a minha luta aqui é desde o primeiro dia da minha gestão, desde o primeiro dia, aqui ou você dança conforme a música, ou você tem a polícia civil no teu pé, essa é a realidade. Olha, agora mesmo, um amigo meu, na cidade vizinha, faltando dois dias para a eleição, recebeu uma batida da polícia civil, só porque o adversário dele era do PCdoB. Isso daí devia ser denunciado para a distinção internacional, meu Deus do céu. Nós estamos aqui no Maranhão, no sul do Maranhão, uma cidade chamada São João do Paraíso, faltando dois dias para a eleição, o candidato opositor, o candidato governador, recebeu uma batida da polícia civil para verificar se a documentação dele era verdadeira, ou seja, precisa dar uma batida da polícia civil para ver a documentação de um cidadão, para saber se ele tem mais de um CPF. Pelo amor de Deus, onde é que está, meu Deus? É complicado. Olha, por aí você é dentro da luta, a distinção internacional tinha que visitar o Maranhão, a distinção internacional tinha que ser, tinha que vir aqui, tinha que vir aqui, o cara perdeu por 300 votos por opositor, por aliado governador, depois que ele recebeu uma batida da polícia civil, faltando dois dias para a eleição, cara. É complicado. Então, isso é terrível, isso é terrível, nós moramos num estado em que o governador usa, a polícia civil é um prazer, já deu uma batida aqui na minha cidade, e é doido para me prender, doido para me prender, para me, é, 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 tipo, vai me jogar na mesma vala comum de todos os políticos desse país. Então, mas eu tenho que, olha, quem já ouviu e quem já estudou a vida sabe, e aí nossa vida é um ciclo, podem até me prender, mas lembrem, lembrem da história de José do Egito, que foi preso e saiu da cadeia para ser governador, e se eles se intentarem, se eles continuarem tentando prender esse prefeito, eles vão ganhar um governador, a revelia, a revelia. Isso foi o que eu estou dizendo, Maranhão. Sair da cadeia para o palácio, né, prefeito? É isso que eu prego, é isso que eu prego, porque eu continuo dizendo, eu tenho as mãos limpas, eles insistem em me perseguir porque eu sou adversário deles. Eu sei. Prefeito, muito obrigado aí pelo tempo com a gente e sucesso na sua jornada. Parabéns pelos números apresentados nas urnas e que o senhor seja abençoado aí em todos os seus projetos, tá bem? Olha, muito obrigado pela atenção que você sempre nos dá, pelo espaço que você sempre abre para esse prefeito. visitar os amigos do Barão de Grajaú, que acreditam no prefeito, que possam ser, sim, o governador desse Estado, que continuem divulgando nossos vídeos, continuem acompanhando. Hoje mesmo, às 18 horas, nós teremos uma live, faremos uma live para todo o Brasil, mas com foco no Maranhão, quando nós vamos dizer qual é o nosso foco a partir do ano que vem, quando nós vamos divulgar nosso trabalho e ao mesmo tempo dizer o que é que nós queremos no futuro, na nossa política. Eu espero todo o Maranhão aqui, todo o Maranhão, eu espero todo o Maranhão. E aqueles advogados que estão me ouvindo, escutaram a história que eu contei da cidade de São João do Paraíso e puderem denunciar a OAB nacional, puderem denunciar a Amistia Internacional, denunciem que é verdade, é verdade, é verdade. Um grande abraço, viu, Tênis, um grande abraço, um grande abraço a todo o teu público. Muito obrigado pela tua atenção a isso, nesse fim. Ok, muito obrigado, prefeito, sucesso. Bom dia. Bom, pessoal, nós conversamos com o prefeito Laércio Bonfim, ele é de Marcos Parente, natural de Marcos Parente, mas é prefeito em São Pedro dos Crentes, no Maranhão. Foi reeleito com mais de 90% dos votos e já garantiu, já falou com os seus eleitores que vai deixar o mandato para tentar assumir o poder executivo do Estado. Então, tá aí, desejamos boa sorte ao prefeito, estamos sempre aqui à sua disposição e ficamos felizes em saber que um piauiense está fazendo sucesso em um outro Estado com uma gestão transparente que se reflete nos números apresentados nas urnas. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você. que Deus abençoe a todos nós.